Hoje estivemos aqui reunidos com a Catarina Martins para expor os problemas que existem no setor da vigilância. O setor da vigilância tem sido um setor muito massacrado, existem diversos problemas, nomeadamente as escalas ilegais, as horas extra pagas ao preço de uma hora normal, os pagamentos por baixo da mesa, que por incrível que pareça, isto acontece em contratos públicos, em concursos do Estado. Há 40 mil trabalhadores em Portugal na vigilância e na segurança privada e o maior contratador é o Estado. São, portanto, trabalhadores que encontramos todos os dias nas portas dos hospitais ou dos centros de saúde, na porta da segurança social, como na porta das finanças ou da autoridade para as condições de trabalho. Fazem todos os dias as empresas em que trabalham, os serviços públicos em que trabalham, funcionar e funcionar bem. E é contra este dumping de salários, com este puxar para baixo do país permanente, que o Bloco de Esquerda se levanta e vem propor nestas eleições que façamos, façamos uma alteração profunda da legislação laboral, para que não ganhe quem paga sempre o pior salário e, pelo contrário, possamos ter uma economia de salários dignos, de salários justos. O Ministério do Trabalho colocou uma cláusula no contrato para as empresas obrigarem à transmissão de estabelecimento, foi graças a todo o empenho e todo o esforço que o Bloco de Esquerda tem feito. A senhora Ministra da Saúde não os reconhece, portanto, acha que eles podem trabalhar 12 horas, que pode tirá-los do posto ao fim de 20 anos, que não tem problema nenhum e o que nós temos a dizer à senhora Ministra também é que precários nos querem, rebeldes nos terão.